Oi, criançada! Bem-vindo novamente ao canal da Rich TV, Tia Rebeca. Hoje a gente está com alguém muito especial, duas pessoas. Você consegue adivinhar quem? A Annalise e o Jorn. Fala oi para a criançada. Oi, criançada! Hoje a tia tem uma receita muito legal para fazer hoje com vocês. Mas antes de fazer receita, qual alimento, ou melhor, comida, muita gente usa para comida, que come no mundo inteiro, assim, porque o mundo é muito grande. Qual que é? Pão! É pão! É isso que a gente vai fazer hoje. Uma receita caseira para vocês aí. Vamos começar então a nossa receita? Sim! Então vamos lá. Bora começar essa receita. Vamos começar? Enquanto você está muito ansiosa, a gente vai colocar um copo de água, pode ser água de temperatura ambiente, pode jogar. Isso! Enquanto a gente vai fazendo o nosso pão, a gente vai conversar um pouco sobre a alívia, tá bom? Tá! Então tá! Então, pera aí! Agora, a gente vai colocar... Ui! Você viu que eu peguei? A gente vai colocar o fermento. Vocês vão precisar ir na sua casa, duas colherzinhas de chá de fermento biológico, tá? Agora é a vez da Annalise, tá? Vamos lá. Pode colocar aí. Vamos contar juntos? Tá! Vai! Agora é a vez dela de novo. Isso! Duas vezes! Ai, que barulhento isso! Isso! Vai lá! Tá mexendo! Olha como o fermento está juntando tudinho na água! Agora é a vez do John. Agora, John, a gente vai colocar cinco colheres de queso. Vamos! Mel! Hum! Eu amo mel! Ai, que Deus! Não, 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 não. Quem mais gosta de mel? Eu! Não sei se caso eu gosto de mel. Só com mel, tá? A gente vai precisar de cinco colheres de sopa de mel. Vamos lá! Joga a primeira colher. Hum! Ai, vai! Meleca! É! Ele é lindo! Parece mais slime! Parece! Vai! Dois! Cuidado! Uh! Vai ser toda a coisinha! Ai, vai ficar bem melecado! Vai em massa! Isso! Vai! Três! Uh! Vai ser quatro agora! Vai ser! Quantos que eu falei que precisa? Quatro! Cinco! Depois vai ser cinco! Uhum! Falta mais um! Vamos lá! Eu amo o mel! Ai! Tão gostoso do mel! O pão que vai ser cinco! Uma pessoa assim! Mais um! Minha mãe gosta de mel! Ela gosta? Eu também! Também gosta de mel! Ela vai ver nesse vídeo! Ela vai ver esse vídeo! E um monte de criançada também, né? É! Então tá! Agora você quer mexer? Mexe aí pra tia! A gente já colocou, né? Eu quero... Eu quero... A gente já colocou o mel! Tá! Agora a gente vai colocar... Ih! Rebentou! Sal! Agora a gente vai colocar uma colher de chá de sal! Agora é a vez da Annalise! Ah! Eu amo sal! Lembra que você fala em casa? Sharing is caring! A gente tem que compartilhar com os nossos amigos! Né? Ah! Ih! Tem que ir! Agora pode misturar! Mistura tudo, vai! O John vai te ajudar! Isso! Vamos colocar o mel... O mel, não sei como... Agora a gente vai colocar o óleo! 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 A gente vai pegar essa colher mesmo... A mesma que a gente usou pro mel... Duas vezes! Tá? Então a gente vai colocar! Você quer fazer, John? E depois a Annalise faz o outro? Não! Então tá! Vai, você! A Annalise da Annalise! Um! Agora eu joga! Muito bem! E agora você, John! Joga aí! Dois! Prontinho! Agora a gente vai jogar a farinha, tá? A farinha vai ser três copos de farinha, tá bom? Então vamos medir? Segura pra tia, por favor! Segura pra tia, por favor! Tá ficando difícil pra mexer com a espátula, né? Tô percebendo! Tô percebendo! Então agora a gente vai mexer com a mão! Pera aí! Agora que você já mexeu, tá vendo que não tá dando mais pra mexer com a espátula? Agora a gente vai colocar a mão na massa! Vamos lá? Vamos lá? Então vamos! Annalise vai começar! Vai, Annalise! Pode colocar no... É, meu Deus! Tá gostoso mexer nesse pão? Né, safarinha? Tudo slime? Então, você sabia que Jesus, ele disse em João 6,35 que ele é o pão da vida? Jesus disse que ele é o pão da vida! Como assim o pão da vida? E dizer que ele é o nosso provedor! O que que é provedor? Provedor é aquele que provê nossa roupinha, alimento... Eu amo o meu papai que compra roupa e comida pra ir ao pai que compra! Verdade! Ele provê aqui nessa terra pra você agora o papai celestial! Ele provê a nossa vida espiritual eterna no céu! Sabia disso? Então vamos lá! Agora a tia vai colocar a mão na massa! Já que... Faz assim com as suas mãozinhas lá na câmera pra todo mundo ver! Agora me abri! Vou colocar mais um pouquinho de farinha pra mexer! João, você quer mexer também? Vai! Mexe na... Não, mexe com a sua mão! Vai! Coloca a mão na massa, menino! Aí, vai! Mexe! Ai, meu Deus! Não é gostoso? Aqui tá na minha mão! Tá vendo? Faz assim, a tia vai colocar um pouquinho de farinha na sua mão! Prontinho! Limpamos aqui! Lavamos a mão, né? Porque a mão tava o quê? Grudenta! Não, melequenta! Melequenta! Agora, depois que o pão a gente amassou ele, agora a gente vai tampar ele e vai reservar pra ele crescer! Eu vou colocar em cima do fogão, porque é quentinho! Um, dois, três e... Olha lá como cresceu! Então, vamos passar agora a farinha aqui, vamos polvilhar! Eu tô fazendo bagunça! Dá mesmo? Essa farinha eu tô com grudenta! Agora a gente vai tirar daqui... Vai ter que melecar tudo de novo! Vai ter que melecar tudo de novo! Vai ter que melecar tudo de novo! Agora a tia vai fazer assim, e vou jogar um pouquinho de farinha, e agora só vou abrir assim um pouquinho ela, assim, aí eu vou fazer assim, tá vendo assim? Bem! Bem bonitinho que ficou! Aí você só faz, deixa ela bem bonitinha, assim, redondinha, e como a nossa vasilha já tá pronta, já cobrei, e agora a gente vai colocar essa massa aqui, até, vou tampar ela, aí a gente vai deixar ela crescer uns 30 minutinhos, e sabe o que vai acontecer? Essa massa vai fazer assim, vai crescer! Agora que a gente colocou a nossa massa aqui, a gente vai tampar só por 30 minutinhos, esperar aquecer pra colocar no forno, mas a gente já tem pão pronto! Vamos experimentar esse pão? Vamos? Vamos! Vamos cortar então! Qual é o versículo, Annalise, que você queria falar, compartilhar com as crianças? Mateus 6,11, qual que é? O dás... 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 Hoje... Dás... Hoje... O pão... De cada dia... Isso! Agora eu vou experimentar esse pão! Hum... Ficou bom, né? Chegamos no final do vídeo, né, crianças? Obrigada por estar aqui assistindo com a gente Não esquece de dar o seu joia E de quê? De compartilhar, tá bom? Mas antes disso, quero mandar um beijo pro Théo nesse vídeo, tá bom? Não esquece que Jesus é o pão da vida Ele que te sustenta e vai te manter vivo Não esquece de buscar o Pão Pai do Céu Beijo, criançada! Tchau, tchau! Tchau, tchau!